Na conferência foram abordados temas polêmicos, como a agressão contra a mulher, tendo como base a avaliação, a atualização e aprimoramento que será proposto no 2º Plano Nacional de Políticas, que irá acontecer em Brasília. Durante a conferência aconteceu a votação para a presidente do Conselho Municipal da Mulher. Eliette ficou no cargo há dois anos e meio e se emociona ao falar do trabalho que desenvolveu. A violência contra a mulher ainda é um caso preocupante no município e muitas, por falta de orientação, acabam se submetendo a tais agressões. O ônibus itinerante circula em todo o estado do Rio de Janeiro, tendo contato direto com a delegacia, atendendo pessoas que muitas vezes não sabem como procurar a ajuda. Para a delegada, a denúncia ainda é a única maneira de acabar com a agressão contra a mulher. Obrigado. 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 Obrigado.